Fala rapaziada, começar mais um vídeo aí, falar um pouco sobre os detalhes dos serviços aqui que a gente tá rolando aqui na oficina, mostrar passo a passo aí. Essa semana a gente começou com bastante arrefecimento hein galera, não sei se é porque deu uma esquentada no tempo aí, onyx veio vazando, tem um tubo ali atrás ali ó, tá vazando no tubo, esperando a peça chegar, pra entrar na oficina pra desmontar. Paraty, também arrefecimento, veio aquecendo aí, a gente fez o diagnóstico, bomba d'água, também aguardando a peça, já tá tudo desmontada, falta ainda fazer a limpeza, uma ferramentinha travado no ponto, tudo certinho, acho que não vai dar pra mostrar muito aqui, é muito pouco espaço. Palio, também arrefecimento. É, ele chegou aqui ó, com o tubo d'água partido ó, acabou soltando a mangueira. Aí a gente foi fazer o diagnóstico, a mangueira, com bastante sujeira interna, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Ah, mas dá pra ver, ó, a mangueira tá crocante, bastante sujeira dentro. Ó lá, bastante sujeira. Aí fomos desmontar as mangueiras, tava até com a abraçadeira original ainda. Saiu a boca do radiador aqui ó, bastante sujeira. É, a gente vai fazer o orçamento pra reparar esse radiador, e também o orçamento pra trocar esse radiador. Aqui no veículo já fazendo o procedimento de limpeza ali. Vamos colocar aí ó, a juntinha e o tubo novo, já já aí no lugar. Outra novidade aí galera, estamos aí com um estoque bom de óleos, ROE e Motul. Estamos com um estoquinho bom aqui ó, temos óleo, pronta entrega, é, pra correr dentada banhada a óleo. Os veículos que usam aí, 8100, 530, 2100, 1540. Temos também aqui ó, 020. Os novos veículos aí, que estão usando 020. A gente já tem aqui, 8100, o melhor 020 que tem. É, o que mais que a gente tem aqui ó. Ah, esse aqui ó, foi uma revisãozinha que a gente fez num Honda Civic. O cliente reclamava de barulho ó. Coxinha aqui do motor. Os três. Esse aqui ainda não tava estourado, mas dá pra ver que a borracha tá toda partida. Esse é o coxinho do câmbio, coxinho do motor, coxinho central aqui que vai ali no câmbio e no motor também, todo estourado. Fez uma revisãozona boa nos freios ó, a passilha tava no limite. Revisãozinha básica, mas acabou ficando meio salgadinha aí, porque as peças são caras. Galera, quem curte esse tipo de conteúdo aí ó, dia a dia da oficina, deixa um like aí, e daí a gente continua fazendo esse tipo de vídeo, beleza? Aquele abraço, até a próxima. Fui!